Olha só a história da Soleil, diabetes, pressão alta, problemas sérios intestinais. Se você sente isso ou conhece alguém que tem esses problemas, olha só o que aconteceu. Eu tinha vários problemas de saúde, né, como pressão alta, diabetes, problemas sérios intestinais, muito sérios. Eu tinha feito muitos tratamentos, não conseguia, não consegui resolver com os tratamentos. Aprendi várias alimentações com ela, melhorei bastante. Minha pressão hoje não toma mais remédio, meu intestino funciona regularmente, né, isso. E o diabetes também está normalizado com a alimentação viva. Eu sinto uma energia, né, no meu corpo, diferenciado do que eu sentia antes, ter mais disposição com a alimentação viva.